Realmente, algo que é meu, porque em casa eu nunca fui ensinada a pensar assim, você tem que ter o que é seu. Em casa eu fui ensinada de outra forma, você tem que estudar, para armar um emprego bom, para poder se manter, ter sua casinha, ter suas coisas direitinhas e continuar trabalhando. É tuduzinho, né? E continuar trabalhando. Aí ensinam também que a pessoa tem que ir construir uma família, tem que ir, ser aquilo, 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 ser aquilo. Poxa, é isso que eu estou fazendo hoje. Começou pequeno. Quando eu fiz a primeira peça, eu olhei assim, eu pensava que ninguém daria nada. Hoje eu estou vendo que as coisas estão crescendo. É claro que eu não cheguei onde eu quero, ainda vou chegar, mas eu acredito que já foi um avanço. Eu chegar lá como uma pessoa que deseja empreender e não como empregada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí perguntou com si os meus pais me davam apoio e eles sempre deram. Eu tive muita sócia, eu acho que poucos tem, né? De ter pais assim que apoiam, sabe? Tipo, aí eles nunca falam assim, ah, você tem autoridade para você ir para casa dos outros, para ajudar a gente a pagar as contas. Eu trabalho. Eu trabalho de segunda, de terça a domingo, todos, sempre. Mas eu não trabalho fora, eu trabalho dentro de casa. Não dentro de casa. Eu sou ajudante de empreendedor, mas é para fazer as coisas dentro de casa, entendeu? Tipo assim, essa semana meia, semana passada, a gente termina uma casa das galinhas. Porque a minha mãe chamou de moção das galinhas, porque a gente fez de plópico, aí a gente termina a casa das galinhas. A gente já está fazendo outra coisa aqui, também é um projeto que pode fazer lá, e eu estou ajudando. Então, eu nunca, eles nunca pediram para eu sair de casa para poder ir para a casa dos outros, entendeu? Tipo, minha mãe, minha mãe quando ela era nova, antes dos 14, ela teve que sair de casa para poder ir para a casa da Medinda, que agora é Medinda. Mas antes ela teve que ir para poder ser faxineira e tal, porque a minha avó não tinha condição, eu ia falar para eu arrumar um emprego e tal. O meu pai, ele também, ele, quando era adolescente, ele me conta isso sempre que pode, para eu não repetir os passos dele, né? Os passos dos pais deles. Os pais deles são ótimas pessoas, meus avóis são maravilhosos, de todos os tipos, de todos os jeitos. Mas eles sempre falaram. É, eu tenho meus pais, no caso, eu tenho um pai, mas ele não é presente. Ele não é presente, assim. Então, quem me sente, assim, é uma mãe que não deu muito sentido, mas sim, eu tenho uma mãe, sei lá, que ela sempre, é, assim, buscou, assim, dar o melhor para mim, mas não, assim, o incentivo de eu me prender. Então, eu, graças a Deus, ela já chegou para mim, com a oportunidade de eu ser diferente para a minha família. No caso, meu irmão não é muito, assim, toda junto comigo, assim, para eu fazer, me ajudar, né, com a oportunidade de eu, então, é assim, eu, graças a Deus, a agricultura, para mim, também, é um incentivo bastante e eu preciso me aprimorar mais, me desenvolver, para que eu possa crescer e ter responsabilidades, porque coisas grandes têm para mim. Mas, assim, assim, eu nunca tive, assim, um incentivo, assim, mas, graças a Deus, Elice e Janete foram grandes exemplos na minha vida, assim, para mim poder enxergar a visão além do meu horizonte. Então, é, nós, jovens aqui, devemos se empreender no campo e não pensar em sair daqui ou achar que não é capaz, que capacidade nós temos. Então, só precisamos, é, desenvolver o curso a total, de ter metas, porque, às vezes, muitas das vezes, começa, mas não tem metas, não tem planos. Então, é, começa, mas não termina. Então, é isso aí. É, como eu falei pra mim que ela falou, assim, nunca que vou, agora, assim, minha mãe, eu não me lembro de minha pai. Minha pai também, é, me lembra muito sobre a minha casa. Minha mãe sempre queria o quê? Que eu sempre ficasse em casa, assim, mas queria, tipo, assim, de eu trabalhar, tipo, assim, de eu trabalhar, tipo, alguma coisa. Ela sempre disse que tem que fazer alguma coisa. Isso eu sei, mas ela nunca, ela fez, assim, um incentivo de dizer, assim, ah, passa isso que vai dar certo. Ela nunca me disse isso, assim, mas, como eu falei, né, no papel, que eu sempre gosto de pensar em aula. E, aí, eu penso, uma forma, assim, de, uma forma de eu crescer, e que ele me apoia a minha mãe. E, aí, eu nunca falo, assim, assim, falar a ela, a minha mãe, porque eu sei que ela não faz nem nada. Aí, eu falo com ela, e quem é ela? É ela quem me viu, e a forma de eu dizer, assim, uma forma de, de eu me fazer alguma coisa, assim, para você. E é isso. A escola deu um prejuízo retardo. Deu um prejuízo retardo. Analisando hoje o prejuízo que deu naquela rifa, depois teve que cobrir, mas mudando isso no prejuízo, foi o incentivo que eu sempre tive de fazer. Uma coisa que eu acho interessante, dizer, todo mundo aqui sabe, né, convivendo, que eles são muito diferentes um do outro. Dá para perceber, ele é mais sempre fala. É isso, isso, e isso. Já ela, deixa você pensar. Tem coisa que você vai fazer aí? Fazer isso? Aí, vou. Por quê? Aí, por isso é isso. Tem certeza? Aí, ela sai. Eu digo ela que nesse dia, ela tem tempo de falar, tem certeza? Faz a pessoa pensar até a existência. Faz a pessoa pensar até a existência. Aí, ou você pensa. Uma coisa que eu peguei nela. Ou você pensa, ou você não vai. O Vinícius falou, mas Emmanuel, como todas as vezes, na rua, eu estou com o filho de papai. Já aconteceu isso comigo na escola, ah, porque é filho de papai, na rua, entre afro-familiares, porque não me viam rodando a cara. Não me viam na casa de um e de outro. Aí, por causa disso, sempre teve esse negócio, né? É isso, sempre tive. E tem... Ó, tá vendo? Nem eu que fujo do microfone, porque a família não quer ficar comigo. Eu também não tô mais na frente. Isso aí já fui eu. Admito. Como eu falei, o papel é que eu estou buscando mudar. E é isso. Não convido no microfone. Fica aqui. Venha. Eu posso lutar, eu posso ir em frente. Eu posso conseguir almejar as coisas. E se vocês, né, gente, sigam o conselhinho, vão correr atrás, porque a Jacba tá aí pra botar a gente pra frente. E se a gente ficar, aquela coisa de preguiçinha, querendo as coisas fácil, não vai ser, não vai dar, né? Tem que correr atrás. E é isso, gente. Vamos lá, né? Eu já acabei aqui. Então, pessoal. Já que Manu tocou o nome de pai e maninha, a gente tem dois exemplos. É, dentro de casa, que saíram pra fora e voltaram. Como Manu falou, maninha, aos 10 anos de idade, uma criança, teve que ir embora pra Alagoinhas pra poder trabalhar com a casa de família. É, não deram o direito dela estudar. Ela não teve como estudar durante esse tempo. Então, foi um grande atraso na vida dela. É, meu pai, após terminar o terceiro ano, também foi embora pra uma casa de família no intuito de trabalhar e estudar. Só que o que eles apresentaram aqui foi totalmente diferente do que aconteceu lá. Por quê? É, eles eram bem sucedidos, né? E quando eles viajavam... E aí Legenda Adriana Zanotto